Estou no ar, estou no ar, estou no ar. Estamos em direto do quartel do Carmo, que está cercado pelos militares. O capitão Salgueiro Maia fez um ultimato, mas as portas continuam fechadas. Vive-se um clima de grande tensão. Já foram disparadas alguns tiros. Algum... Ai, não posso ir assim direito. Apesar dos avisos dos militares, vários populares vieram para a Rua Verde. Também nós vamos continuar aqui no quartel do Carmo. Obrigada e boa noite.